Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Nova Era, é um prazer falar com vocês. Semana passada, devido ao fuso horário e também aos eventos que ocorriam na cidade de Varsóvia, capital da Polônia, não conseguimos contato para fazer o programa semanal Conversa Franca às oito da manhã, mas podemos hoje resumir um pouco do que estávamos fazendo lá em Varsóvia. Agora, essa ida à Varsóvia foi importante para debater questões climáticas, né, senador? Berimbau, desde que eu cheguei ao Senado Federal, eu tenho me envolvido nas questões que envolvem o aquecimento global, as questões das mudanças climáticas e o impacto que tem as mudanças climáticas na vida do cidadão, na vida da produção agropecuária, na vida das cidades. Por exemplo, nós vivemos agora, recentemente, nós vimos um furacão nas Filipinas. Segundo estudos, a incidência de furacões é dez vezes maiores do que há 50 anos atrás. As grandes tragédias também no Brasil têm sido mais recorrentes e alguns afirmam que isso é devido às mudanças climáticas e que as mudanças climáticas têm um efeito ligado diretamente a gases de aquecimento da camada de ozônio. Por exemplo, gases de efeito estufa, como nós percebemos, o aquecimento global. E neste aquecimento global, o aumento em um, dois graus da temperatura nos últimos 50 anos e a previsão de mais um a dois graus de aumento da temperatura em mais 50 anos levaria a um desequilíbrio do planeta, causando desastre em algumas regiões, secas em outras, efeitos como Laninha é o ninho no clima no continente sul-americano. Eu, no Senado Federal, no primeiro ano, em 2011, eu tive a oportunidade de presidir a Comissão de Mudanças Climáticas, onde fizemos várias reuniões com audiências públicas para tratar desse assunto. Em 2012, eu fui o relator da comissão e como relator estive presente em Doha, no Qatar, na COP18, que é a COP e a Convenção das Partes das Nações Unidas, que trata da questão do clima. E este ano, em Varsóvia, na Polônia. Agora, senador, falando aqui de ações aqui no Brasil, inclusive envolvendo prefeitos aqui da região, aquela questão lá que os prefeitos saíram aqui do Vale do Ivaí, foram na Valec, para tratar sobre essa ferrovia norte-sul, pedindo para aquela corte aqui a região Vale do Ivaí. Esse tema está sendo debatido ainda, senador? Sim, nós estamos ajustando agora, nos próximos dias, a intenção é que seja aí na primeira semana de dezembro, uma audiência pública, e que ela ocorra, essa audiência pública, na cidade de Apucarana, onde todas as regiões envolvidas do Paraná, a região de Lobrina, Marigal, Vale do Ivaí, a região da Amocento e também a região de Francisco Beltrão, de Pato Branco, estaríamos todos reunidos com o pessoal da Valec para apresentar a eles um estudo mostrando que esta é uma região altamente produtiva, que é uma região ainda necessitária na questão de infraestrutura e que a ferrovia passando por ali não só leva ao desenvolvimento, mas é a região mais apropriada pelo que produz, pelo tamanho da região que você acaba abrangendo. Agora, senador, a gente observa aqui de ações importantes no Senado Nacional, do senador Sérgio Souza, a PEC do Voto Aberto, debates importantes que o senador tem travado aí no Congresso Nacional, mas além disso, né, a gente, durante toda semana estamos entrevistando aqui prefeitos de toda a região e praticamente todas as entrevistas alguém fala lá no nome do senador Sérgio Souza, uma emenda, né, um maquinário, uma emenda para a educação, para o esporte, então é um trabalho importante e o senador vai conseguindo alcançar o objetivo, né? Veja, Berimbão, o ser senador da República é uma grande oportunidade, né, não é uma coisa pequena, é realmente algo grandioso e a gente tem que ter humildade, tem que buscar preencher os espaços, tem que ser de fato um senador que representa o Estado por completo, representa os municípios, representa a unidade da federação, por onde eu passo eu vejo pessoas dizendo que o Paraná há muito tempo não tinha um senador que defendia as grandes causas do Estado, como a questão da ferrovia, como a questão da agricultura, como a questão do mar territorial, a questão do Tribunal Regional Federal, são todas as bandeiras que eu busquei para mim para tentar resolver. Eu acho com toda tranquilidade, Berimbão, e acredito nisso, ser senador da República não é um momento de coroação, mas sim é uma missão. Eu não estou lá no Senado da República por acaso, eu estou lá para cumprir o meu papel, meu papel de legislador, o meu papel de representante do meu Estado, o Estado do Paraná. E como tal, eu sou relator de inúmeros projetos de lei, de inúmeras propostas de emenda à Constituição e também sou aquele que sugere, tem autoria de vários projetos de lei. Um deles, que eu relato e está aí a polêmica toda, é a questão do voto secreto. Votamos há 15 dias atrás o primeiro turno e ficou para a semana passada o segundo, acabou não votando, não sei qual a razão, vou entender amanhã quando chegar ao Senado, mas vai amanhã estar previsto na pauta. Isso para mim, inclusive, é muito importante porque vou ter a oportunidade de estar lá para pôr o meu voto a favor do voto aberto em todas as circunstâncias. Como tenho dito, o voto aberto é um direito do cidadão brasileiro e é um dever do político. Um político não pode se esconder por trás de um voto mascarado a sua opinião, a sua forma de agir dentro do Congresso Nacional. Se ele é representante do povo, o povo tem direito de saber qual é a sua postura no Congresso Nacional. Só para encerrar, senador, nós temos aí uma reunião que vai acontecer em Brasília com o PMDB, com o Michel Temer. Essa reunião, fala-se para se definir já, né, candidatura própria. Pode ser uma reunião polêmica ou não há clima para nenhum tipo de polêmica? Não, não será polêmica. É uma reunião convocada pelo coordenador da bancada, o Marcelo Almeida, o deputado Marcelo Almeida. Ele tem feito reuniões nesse sentido com a bancada. É uma reunião mais da bancada federal do que com a... para tratar de definições de candidaturas próprias. Eu defendo a candidatura própria do partido, do PMDB. No entanto, isso deve ser decidido em uma convenção estadual e não em uma reunião em Brasília. O PMDB não funciona assim. O PMDB são os convencionais que vão até a convenção e voto nas proposições a eles sugeridas. Coligação, candidatura própria, quem é o candidato próprio e assim por diante. Eu tenho decidido a candidatura própria e vou estar no dia 4 nessa reunião. Nador, obrigado aqui pela sua participação e parabéns aí pelo trabalho. Se tiver mais algum comunicado, fica à disposição. Obrigado, Berimbau. Agradeço essa semana em Brasília. Vai ser uma semana bastante agitada e na próxima terça-feira podemos relatar com toda tranquilidade como estão os andamentos. Um abraço, um bom dia a todos. Esse é o senador Sérgio Souza participando com a gente, trazendo aqui informação importante. Toda segunda-feira a gente tem sempre essa participação especial do senador Sérgio Souza. pela manhã, através da Rádio Nova Era e depois com reprise dentro do nosso informativo Nova Era.